Com o apoio do ministro, eu que aprovei o fim do fator aqui em 2008, fazem quase 10 anos, né? Vamos torcer que agora aconteça, enfim, essa grande vigada. Houve um encontro nacional do PT em Fortaleza, que também chegou, que o PT radicalmente contra o fator previdenciário. Se os partidos da base do governo são contra, tenho certeza que o PCdoB, o PSB, enfim, os partidos da base todos são contra o fator, é o momento de aproveitarmos o debate dessas duas MP para também enterrar definitiva esse maldito fator previdenciário, que para mim é a lei mais cruel contra o trabalhador implantada no país depois da ditadura.